Fala galera, beleza? Plock Monster falando E novamente estou aqui para a nossa continuação do Cities Skyline Terminando o nosso episódio anterior Levando nossa população para o outro lado do rio Começamos essa construção aqui do outro lado do rio E agora eu vou tentar melhorar o que está dando ruim em nossa cidade Então vamos ver aqui o que está faltando aqui Energia está baixa Vamos começar a aumentar a nossa energia para esse lado e para esse Ok? Água também Vamos melhorar a nossa água aqui Vamos puxar mais daqui Vamos colocar mais uma bombinha aqui Aqui E aqui Vamos ligar os canos Ok Está funcionando? Está O esgoto também está bem baixo Vamos lá para o nosso esgotão Botar logo dois Um do ladinho do outro Falta ligar cano Beleza A nossa coleta de lixo está sendo bem aplicada em toda a nossa cidade Estou vendo a galera doente demais Por que que eu não sei? Não sei ainda ver por que Por que está doente, cara? Os habitantes estão doentes Construções de saúde e baixa densidade Ruído Um carro do ruído Cidade enorme! 16 mil habitantes no começo do gameplay Show de bola O que é isso aqui, cara? Eu não posso excluir esse bicho aqui, não? Sai! Sai! A construção não está vazia Aí você vem aqui A construção está configurada para esvaziar seu conteúdo Logo não será Não está funcionando Desativar Transportar conteúdo para outra instalação Tire daí Tire daí que é melhor A galera está dodói aqui, rapaz Mas não tem nenhuma Tem aqui do lado É que o povo está dodói mesmo com o ruído Muito barulho no pé do ouvido do povo Estou triste aqui também Deve ser por causa do aterro Não sei o que fazer Bombeiro Bombeiro aqui dá Fraco na balada, viu, boy? É um bombeirozinho maior aqui, né? Polícia Está bom dos dois lados Educação Quando eu construí a mina do ensinamento Vamos botar aqui a educação fundamental desse lado Que eu não coloquei Educação fundamental e ensino médio E aqui, ó Minha área populacional de grande densidade, hein? Quero que isso aqui cresça com força Vamos aumentar isso aqui, obviamente O que é, meu amigo? Ruído, saúde, ruído Como é que eu acabo com o ruído? Não tenho a menor ideia Como é que eu vou acabar com esse ruído Só se eu melhorar o trânsito, hein? Só se melhorar o trânsito Que eu acho que é isso Vamos ver Essa faixa aqui Ela é bem Eu botei isso aqui, ó Vou ver pra cá, boy Tá aqui, ó Por enquanto Só por enquanto Eu vou tirar essa população aqui da orla Mas é porque o ruído Tá acabando com a galera Vai escoar mais o trânsito Olha aí E essas faixas laterais Eu acho que diminuem O ruído do trânsito Quase certeza Isso aqui Isso aqui Fica aqui mesmo Acho que agora vai diminuir O ruído do trânsito E a galera Tá dando a volta Indo pra lá E voltando pra cidade Beleza Aqui tá ok Diminuiu a galera Tá dando problema de lixo Incinerador Tem algum incinerador? Já tem um aqui Vou construir mais áreas aqui Colocar um incinerador pra cá Eu acho que tá ficando bom Calambunha Tenho quase certeza Que o negócio tá caminhando Aqui eu não tô tendo mais trânsito Minha rotatória aqui Funcionou perfeito Nessa área daqui Minha indústria tá pedindo com força Pra crescer Eu vou ter que construir Uma área aqui Só de empresas Vamos lá Vamos fazer isso nesse episódio aqui Só de empresas Vou colocar uma rua Mais Roberto Carlos Tirar essa rua Aqui é Aqui é de rumo Quem disser que não é Tá enganado Aqui tem um bocado de rumo Vai ser meu amigo Vai ter que dar uma dor Não vou colocar em bucha Vai ser só Residência Errei aqui Ah bexiga lixa Ah bexiga lixa Vamos ver agora Pra cá Pra cá Pra cá E aí Didi Beleza? Beleza? Pode crer Ok Como é que eu vou ligar Como é que eu vou ligar Com o outro lado Será que eu puxo aqui Ou eu puxo pra cá Oh dúvida cruel Agora me pegou Ou eu puxo pra cá Pino grande Aqui também não Vou fazer outro aqui Vou fazer aqui Vamos pausar, o que eu vou fazer, trazendo a galera para aca. Boa! Uma única! Perfeito! Eu sei que fica feio, mas é o que temos para hoje. E aqui também. Eu sei, ridículo, mas é o que temos para hoje. Vamos tentar melhorar isso aqui. Curva! Distância o que? Muito curta? Vai ter que ser! Não ficou como eu queria não, mas é o que nós temos para hoje. Sinal nenhum. Vamos habilitar. Nós temos água? Não! Vou ter que puxar daqui. 440. 440. 440. 440. Perfeito! Energia eu vou puxar daqui. E agora, você quer indústria boy? Pegue isso aqui. Zona comercial. Escritório. Não ligou? Não ligou? Agora eu digo que não ligou. E aqui, olha. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Pegue, pegue. Cadê a água? Ai, caramba. Peguei. 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 E vamos encerrar aqui com nossa galera aqui, olha. Vai crescer monstrosamente. Terminamos o gameplay aí com 18 mil habitantes. Até chegar aí em 50 mil Vai demorar um bocadinho, hein Ou não Já tá pegando fogo, bicho Tem que ter um bombeiro aqui Pode ter um bombeiro pequeno Ah, tem que fazer isso aqui, ó Eu sempre esqueço Se não fizer isso Os serviços não conseguem atender toda a cidade Aí sim, a gente bota um serviço aqui Pra atender todo mundo Entendeu? E assim meus escritórios Vão crescer Monstruosamente Depois de pequenos Eu vou colocar o link para o 90 Pra mais informações Negativo, minha polícia aqui Tá top na balada Tem polícia Foda construir essas aqui Isso aqui é muito difícil Bem, pessoal Isso aí Crescemos aqui pro lado esquerdo Já do mapa, né Já estamos criando zonas Eu acho que daqui a pouco Eu vou começar com o nosso Transporte público Porque com certeza O trânsito, ó Tem muito carro E tá prejudicando aqui O nosso O nosso trânsito Vou começar a implementar aqui O transporte público Com ônibus Com Trens Metrô, né O próximo episódio A gente começa a crescer De uma forma mais exponencial Ok? Espero que vocês tenham gostado É isso aí Fique com Deus Até a próxima Até Bye Tchau 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 Obrigado.